Salve galera do Conexão Combate, eu estou de volta e dessa vez eu trouxe uma surpresa para vocês. Estou aqui com ninguém menos que o mais novo contratado do UFC, Diego Lima, o goiano comedor de piqui. Diego, que coisa mais boa. De novo lá no UFC. De novo. Graças a Deus estamos de volta, a rua foi dura, mas conseguimos, sabe né? A gente é só seguir, não tem dessas. É a segunda vez, a segunda passagem sua pela organização. Vamos começar, vamos fazer um resumão aí, da primeira vez que você esteve lá. Pô, a primeira vez foi, estava muito novo, estava novo e eu fiz a casa também, cheguei na final, perdi na final, aí eles me contrataram de qualquer jeito, mas as minhas outras depois eu só fui um atrás da outra, muita pressão, sabe? Eu estava muito novo ainda, sabe? Não tinha. Quando eu chegava lá, dava tipo, opa, frisava, né? A inexperiência ainda. Não tinha experiência suficiente. Pô, foi difícil, foi difícil. Todas lutas, até a luta que eu ganhei aqui em Uberlândia foi, pô, foi uma luta que era para me ter arrebentado e foi uma luta que foi para decisão ainda. Então, logo depois dessa também, só foi luta atrás de luta. Eu só queria lutar, lutar e não parei para, nossa, vamos sugar um pouquinho, né? Pô, estou no UFC, vamos acalmar um pouco. Não fiz nada disso. Então, agora vai ser diferente. O que é que nós podemos esperar agora do Diego Lima remodelado? Pô, esperar muita coisa, viu? Agora eu creio que vou chegar no top agora, sabe? Vou tomar top 10, logo, logo vou estar no top 10. Estando treinando muito, sou um cara que nunca parei, sabe? Até com derrota, não estou nem aí, eu vou e continuo, sabe? Eu sigo e sempre estou treinando, treinando duro mesmo. Treino com meu irmão, meu irmão ganhou do cara que é número 7 no mundo agora. Então, pô, agora eu creio que agora chegou a minha hora, sabe? Até que eu perdi essa última também na final, mas não tem dessa. Agora eu me senti muito bem com tudo e agora é minha hora. Você foi muito bem na casa, né? Foi muito bem. Como que foi essa experiência lá? Pô, foi muito bom, né? Na casa eu já tinha feito antes, então a segunda vez foi bem mais fácil. Você estava literalmente em casa. Em casa, estava em casa. Pô, aquela academia mesmo do UFC lá, pô, tem 6 vitórias e 0 derrota naquela casa. Então, foi ótimo. Peguei só cara duro na casa, ganhei as 3 lá, fui para a final. Então, nossa, foi muito bem dessa vez. Já tinha ido lá, então ficou bem mais fácil. Foi bem melhor dessa vez. Uma final dura, hein? Final dura, né? Pô, eu estava bem preparado e, pô, perdi porque o cara foi melhor mesmo que eu naquela noite. O bicho foi um wrestling muito... Pô, o bicho quando me grudou, pô, o bicho está forte, sabe? E eu tinha treinado com ele na casa, mas, pô, o bicho veio bem mais forte. Então, ele foi melhor que eu. Pô, tudo que eu fiz naquela luta, semana da luta, corte de peso, andando para a arena, tudo foi 100%, sabe? Eu perdi porque o cara foi melhor que eu naquela noite. Então, só a alegria que veio daquela luta. Aí, mesmo me contrataram de qualquer jeito e, pô, aprendi muito naquela luta. Agora, eu creio que vai ser minha hora. Agora... É, quando você está lutando lá na casa ou lá dentro do autógono, assim, como que... Tem uma diferença de mentalidade ou, na verdade, não? É ganhar e pronto? Não, é ganhar. Não tem dessa, né? Você vai para ganhar de qualquer jeito. Mas, na casa é um pouquinho mais fácil, sabe? Porque você não tem a galerona gritando, né? Não tem pressão nenhuma, ali é só você, não tem... Só você e seu treinador ali gritando. Então, na casa fica um pouquinho mais fácil, né? Na semana de luta, você tem que... Pô, é muita coisa que acontece, né? Muita entrevista para todo lado, todo mundo... Ô, o Diego, olha lá! Então, fica um pouquinho mais difícil. Isso é mais... Agora, a gente sabe controlar, né? No começo, eu estava... Nossa, que isso! Mas, agora é normal. É tudo... Já fui... Já estava lá antes. Então, ficou bem mais fácil dessa vez. Bem mais fácil. Lá naquela turma de lutadores ali, né? Como que o pessoal vê, assim, os brasileiros? Tem brasileiro, lutador, UFC. Como é que já fica essa junção lá? Pessoal tem essa coisa de... Não, é brasileiro. Tem sim, tem sim. Pô, o Brasil... O MMA no Brasil sempre foi assim, né? Então... E continua assim, né? Até assim... Pô, nossos campeões... Tem uns que já perdeu já, mas, de qualquer jeito, quando fala que é brasileiro, ninguém fala... Opa, esse aí tem que tomar cuidado, né? Então, brasileiro é número um ainda, não tem dessa. Falta eles saberem que, literalmente, são goianos, né? Ainda mais goianos e já ficou, opa, tem que tomar cuidado. Você tem tempo de acompanhar o desenvolvimento dos lutadores nossos aqui, do Estado? Do Estado, não muito, né? Porque é difícil, é... É muita coisa, né? Muita coisa acontecendo. Mas, pô, eu trato de ver tudo. Eu sempre estou caçando, sempre perguntando aos meus primos, sabe? Sempre vendo o que está acontecendo, né? Então, esse é o meu... Mas eu olho tudo, eu olho tudo. Porque você nunca sabe com quem você vai lutar, né? E agora, você... O que você pretende lá dentro do UFC? Nessa categoria, pretende? O que você pretende lá? Pô, pretendo ser campeão. É isso. Eu confio em mim, confio no meu treino. Então, eu acredito em mim, sabe? E eu creio que eu vou chegar lá. Sou um cara que, pô, não tem dessa. O que está acontecendo está bom para mim, sabe? Então, eu pego todas as oportunidades que vêm, sabe? Eu não esquento por causa do passado, sabe? Porque no MMA, muita gente se olha muito só na sua última luta, né? Então, eu não olho nisso. O passado, para mim, já era. Eu olho para o futuro e eu creio que eu sou um dos melhores nessa divisão. E agora é a minha hora de provar isso. Tem algum nome na divisão que você gostaria de encarar cara a cara? Não, eu não olho muito nisso, não. Eu deixo isso, é trabalho do UFC, né? Meu trabalho é entrar lá dentro e lutar. Então, é o que vim, eu vou lutar. Não estou nem aí se é melhor, se é mais ranqueado que eu. Eu vou chegar lá e se for lutar comigo, vai ter que preparar para uma luta, sabe? Porque eu vou para lutar. Eu não me esquento com isso, não. Eu vou... Está muito preocupado com o ranking, não? Eu gosto de sair na mão, gosto de sair na porrada e o fã paga por isso, né? Então, eu gosto de sair na porrada. Aí, vamos ver. Eu quero saber uma coisa. Existe alguma possibilidade do UFC Brasil? Diego Lindo está lá. Ah, com certeza, com certeza. Eu quero lutar no Brasil, sabe? Já falei, meu empresário agora, estou com o Alex Davis. Então, eu estou buscando lutar no Brasil, sabe? Não está tendo muito evento aqui. Então, pô, minha família, tudo aqui, né? Muita gente. Lá, eu já lutei demais. Lá, eu tenho o quê? Tem mais de 15 lutas lá nos Estados Unidos. Então, quero crescer meu nome mais aqui no Brasil, né? Pô, tem tantos fãs aqui. Cresceu o MMA aqui. Se Deus quiser, um dia abrir uma academia aqui em Goiânia com o meu nome, o nome do meu irmão. Então, quero crescer mais no Brasil agora. Meu fogo vai ser aqui. Todos os UFC que estão vindo aí no Brasil, eu vou pretender lutar nesse aí. Vamos ver. Nossa, ia ser demais. O último UFC do ano no Brasil. No Brasil, então. Diego Lima aí, vamos ver. Diego Lima lá. Vamos trabalhar. O que vem aí, com certeza, vamos lutar no Brasil esse ano ainda. Você já mora nos Estados Unidos há muitos anos. Tem. Tem, tem muito. Tem quase, já fez 18 anos que eu estou nos Estados Unidos já. Então, quero crescer mais aqui no Brasil agora, né? Um pouquinho focar um pouquinho mais aqui, né? Então, e o MMA brasileiro agora está precisando, né? Então, pô, se eu ganhar uns aí, pedir esse cinturão, vamos com tudo. Vamos com tudo mesmo. Como que é a sua rotina lá nos Estados Unidos? Com treino? Como é que é a sua vida lá? Pô, a rotina é fato academia, né? Eu e meu irmão tem um American Top Team lá, que se chama American Top Team Goné. Aí, de manhã, é treino. Nós treinamos na Academia do Jucão de manhã, que é American Top Team Atlanta. Aí, nós treinamos com o Jucão de manhã e, à tarde, a gente dá aula e depois treina de novo. Então, durante isso, é ir para casa, né? Ficar com os meninos. Eu tenho três filhos, então eu tenho que dar tempo para eles também. Então, mas é isso. É treino, depois dá aula, depois treina de novo. Essa é a nossa vida, né? Então, você e seu irmão fazem sparring? Faz, fazemos muitos, né? O meu número um parceiro de treino é ele, né? E o dele deve ser você. É, é lógico. Ganham o mesmo peso, né? Então, não tem 10. Ainda mais irmão com irmão, o pau quebra, sabe? Nós fazemos sparring duros. A gente sempre treinando junto. Então, pô, ajuda muito, sabe? Ainda mais o nosso peso, né? Então, nossa, ajuda muito. É muito bom ter um com o outro ali. Sempre ajudando um com o outro. É bom demais. E como é que é essa relação na hora de... Porque seu irmão acabou de disputar um cinturão, né? E você agora vai entrar no UFC novamente. Como que fica essa ajuda psicológica de um para o outro? Vocês têm isso? Tem. Pô, é só alegria. É só alegria. Não tem outro jeito de falar. É só alegria, sabe? A gente... Pô, quando ele está em campo, eu estou em campo também. Aí a gente se junta, é... Eu sei o que o oponente dele vai fazer. Ele sabe o que eu vou fazer. Então, é isso. Aconselha. Então, um round eu faço o oponente dele e no outro ele já faz o meu. Então, a gente faz essa troca. Mas, igual agora, ninguém tem luta marcada. É só treino mesmo. É só alegria. Então, ajuda muito. O pessoal já deve ter acostumado. Mas, assim, quando a gente diz que tem dois irmãos nos dois maiores eventos de MMA do planeta, Então, o pessoal dá uma... Isso, é. Pô, os caras ficam... Opa, isso. Então, ajuda. A família Lima. Os limas. A família Lima estão indo. Pô, é só alegria. Ajuda muito a academia nossa também. Sabe? Eles vêm os nomes e vão... Nossa. Os caras estão no top mesmo. Então, ajuda com a academia também. Pô, igual eu falei. É só alegria que estão vindo. Só alegria. Eu queria que você falasse ou deixasse uma mensagem para aquele atleta. Porque, como você disse, o passado ficou... Ficou para lá. Ficou para trás. Porque você foi, chegou lá e tá. Depois você saiu. Teve aquele espaço ali. Agora você voltou. Mas, aquele espaço ali foi fundamental. A sua cabeça, o seu psicológico, para você voltar. Para voltar. Então, porque tem muita atleta que tem algumas dificuldades. Que se chegar nesse espaço, ele não vai mais. Ele para e não volta. Isso, para e não volta. Como que você trabalhou a sua cabeça? Como que você trabalhou o seu psicológico? O seu treino físico? Para chegar novamente lá. Pô, eu comecei a acreditar em mim, sabe? Às vezes, muita gente te julga e você fica ouvindo ele, sabe? Muita gente fala mal e você fica ouvindo aquilo. Nossa, será? E aí você fica questionando a si mesmo, sabe? E para mim, só isso que eu comecei a acreditar em mim. Eu sei com quem eu treino. Eu sei com meus treinadores. Eu sei com tudo. Então, eu comecei a acreditar em mim e não ouvi os outros mais, sabe? Então, isso que ajudou. Isso, se você não acreditar em si mesmo, pô, não vai chegar a lugar nenhum. Então, pô, meu negócio é isso. Eu acredito em mim mesmo. Isso que eu falo para todos os lutadores. Pô, acredito em você. Tem que curtir todo momento, sabe? Quando eu cheguei, pô, a primeira vez que cheguei no UFC só foi pressão. Tudo pressão. Nossa, eu cheguei. Eu imagino. Eu posso sair agora. É muita pressão. E agora, pô, tem que ganhar, tem que ganhar, né? Tem que ganhar, é isso mesmo. Agora, eu só estou curtindo o momento, sabe? Agora, pô, tudo é só alegria. Não tem tudo que eu... Quando eu treino agora, semana de luta, eu estou curtindo o momento agora. Eu não vou preocupado em derrota ou ganhar agora. Agora, eu acredito que se eu fazer o que eu faço no treino, eu ganho qualquer luta. Então, pô, se eu perder agora é porque o cara foi melhor que eu. Agora, nessa última luta agora, eu não perdi para mim mesmo. Antigamente, eu perdia para mim mesmo. Chegava na hora da luta, eu estava aquele branco. Opa, o que eu vou fazer? Então, agora eu arrumei isso. Agora, eu estou curtindo o momento, sabe? Agora, eu chego lá alegre. Eu luto alegre. Solto o meu jogo. Então, por isso que eu confio muito em mim mesmo. E eu te garanto que eu vou estar no top 10 daqui. Umas quatro, três lutas, eu vou chegar no top 10. E eu acredito em mim mesmo. Acredito no meu treino. E eu vou chegar lá. A família Lima, nós sabemos que tem uma base ali, né? Aqui a família. Apesar que vocês estão lá nos EUA, mas os pais aqui em Goiânia. É fundamental essa coisa da família dar apoio, né? Isso, sempre, sempre. Nossa, família é número um. Quando a gente luta lá, a casa é cheia aqui. Todo mundo vendo. Amigos, fala para a amiga. Então, pô, aqui é muita alegria aqui, viu? Pô, ver a família seguindo. Meus primos estão todos aí treinando. Tem faixa roxa já, faixa azul. Então, os moleques tudo seguindo aí. Pô, é muito bom a gente ver isso, sabe? Logo, logo vai ter uma Academia Lima aqui com certeza, viu? Você já imaginou o seu Zé Lima lá no UFC Brasil te vendo lutar? Vixe, sempre, sempre. Quando é a primeira vez que eles voam, foi lá em Uberlândia. Quando eu lutei em Uberlândia, foi ele, meus primos. Então, aqui, quando a próxima vez que vim, a família vai ser em peso de novo. Quem vai segurar o seu Zé Lima? Ninguém, vixe. Ali ninguém segura, não, vixe. O UFC pode comprar muita segurança aqui ali. Pode. Se nós lutarmos aqui, vai quebrar tudo lá. Pode. Como é que foi o momento que você ficou sabendo que você estava de volta à Ultimate? Pô, foi muita alegria, né? Porque eu perdi minha luta. Eu cheguei na final e perdi, mas eu já tinha o contrato que a gente assina. Você já assina para o Seis Lutas. Você chegou na final, você já assina o contrato de Seis Lutas. E na hora, eu não tinha empresário, né? Eu, tipo, nem li direito e eu só assinei, né? Então, aí, pô, eu perdi a luta e fiquei muito, caraca, será que eles vão me assinar? Ah, será que vão me assinar? Aí, depois, eu liguei para o Alex Davis, né? Meu empresário agora, eu assinei com ele. Aí, ele pediu para me mandar o contrato para ele. Eu mandei o contrato para ele e me ligou de volta. Uai, então, esse contrato aqui seu, né? Está muito bom, é de Seis Lutas. E eu, oxe, o quê? Eu já estava contrai. Não, ele, é lógico que você já está contratado. E eu, pô, pulei de alegria. Porque eu fui para casa, né? Eu entrei para casa, foi muito dinheiro nessa luta. Quando eu fui para casa dessa vez, né? A maioria dos caras que foi, estava preocupado com dinheiro, né? Que era 250 mil dólares para quem ganhasse essa casa, mas... É um dinheirinho bom. É um dinheirinho bom, né? Dá para mudar a vida, mas... Meu motivo era voltar para o UFC, né? Eu fui e entrei nessa casa. Seu foco era outro, né? Meu foco era completamente outro. Eu queria era voltar para o UFC. Que eu, pô, não aguentava mais lutar esse serventinho pequeno aí. Pô, eu sei tanto. Durante esse tempo, você lutou aonde? Eu lutei no Legacy FC e o Titan FC. Eu até ganhei o cinturão do Titan, aí eu perdi, aí foi quando eles me chamaram. Então, pô, meu foco era voltar para o UFC, sabe? Então, fui para lá com esse foco e, pô, é o que eu consegui, sabe? Consegui voltar, então eu consegui fazer o que eu fui para aí. Então, pô, para mim foi muita alegria e estou muito alegre com isso, né? Você imaginava que você ia voltar? Não, nunca imaginei. Mas aí, quando eles fizeram a última edição, eles fizeram, é... Tipo, fizeram campeão, né? Campeão de ortogonização entrou. E na época, eu era campeão do Titan. Aí eu falei, nossa, já pensou isso? Faz o campeão aqui de 170. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí não deu outra. Seis meses depois, os caras ligam, ô, nós estamos fazendo outra. E eu, caraca, então... Pô, pra casa. No ano passado ali, eu já estava pensando nisso. Então, deu tudo certo. Mas que bom, né? Pegou... Você foi no momento que você estava mais maduro, né? Pra estar ali. Isso, isso. Quando você disse, eu não estava focando exatamente no prêmio. Estava focando. Dei na hora... Tudo é na hora certa, né? Tudo na hora certa, é. Pô, deixar no plano de Deus nunca falta. Então, isso que eu fiz e fui com calma. Fui, esperei. Esperei minha hora chegar. Então, isso que... Pô, foi muito bom pra mim fazer, sabe? Antigamente, eu queria tudo na hora. Era, nossa, eu quero fazer isso agora. Então, agora eu estou mais maduro, mais paciência. Eu põe na mão de Deus e, ó, eu só vivo minha vida. Agora, o que vem, vem. Está gostando do novo empresário? Isso, não. Alex Davis é o cara, né? Ele sempre... Ela é empresária no Jucão, né? O Jucão é o meu treinador. Então, pô, só liguei. Aquele cara é muito bom. Ele ajuda muita gente. Então, eu creio que ele vai me fazer campeão. Eu acredito nele. Vamos lá. E a gente quer ver uma cinta. Isso. Não, vai chegar. Se Deus quiser, vai chegar, sim. Vou... Então, você pode deixar uma mensagem para os goianos, seus fãs. Meus fãs de Goiana. Galera de Goiana, é isso aí. Muito obrigado pelo apoio. Estamos de volta no UFC. Vamos, se Deus quiser, lutar no Brasil até o fim do ano. Vocês seguem nós aí. Fica preparado que logo, logo vamos ter uma Academia Lima aqui. Vamos estar todo mundo. Quebrar essa Goiana toda aí. Estamos juntos. Valeu, Diego Lima. Obrigado a você. Valeu por ter de volta. Muito feliz em ver você lá no UFC. Quero ver você lá no UFC. Vamos toda torcida para ver Diego lá no UFC São Paulo. Valeu, gente. Obrigada. Um abraço. Fui. Obrigada. Obrigado.